Olá pessoal, eu sou o Drugs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje estamos de volta ao Flight Simulator e mais importante do que estamos de volta ao Flight Simulator estamos de volta ao meu país estamos de volta aqui, provavelmente no país da maioria de vocês que me estão a ver estamos de volta a Portugal e quem reconhece este aeroporto não recebe prémio porque não é particularmente difícil estamos no aeroporto Francisco Sacarneiro do Porto porquê? Porque foram lançadas ontem de tarde as tours do Ival Portugal do segundo semestre de 2023 eu estava absolutamente desejoso de elas aparecerem e temos finalmente aqui as tours, foram lançadas ontem de tarde eu infelizmente não pude participar no evento de lançamento mas elas prometem ser espetaculares vamos até, antes de começar o nosso voo, olhar para as tours que temos já sabem, quem quiser participar nas tours eu adoro as tours do... para mim as tours são das coisas mais fantásticas que o Ival tem eu adoro as tours do Ival Portugal porque permite-me voar voos, nomeadamente por regiões nacionais na sua maioria e as tours aqui da segunda... as tours aqui da segunda metade de 2023 prometem ser espetaculares são estas que eu estou a ver aqui eu vou tirar aqui o Dark Reader para vocês verem também aqui o site exatamente como vocês vão ver temos uma tour que eu acho que não tivemos anteriormente que é... se tivemos eu não fiz mas acho que não tivemos que é esta tour aqui da SATA Internacional eu definitivamente vou fazer esta tour que vou voar com aviões da SATA que é o A320 e A321 dos Açores para várias regiões Portugal, Estados Unidos, Canadá, etc a tour da Nacional Nº 2 de Helicóptero definitivamente eu vou fazer esta tour que vou voar aqui de helicóptero eu ia dizer que era desde Chaves mas não mas desde Vilar de Luz que é aqui perto da zona aqui dos arredores do Porto aqui perto de Valong e por aí afora até Chaves e depois de Chaves vou por aqui abaixo até Faro na Nacional Nº 2 e depois ainda termino ainda até Portimão eu não sei... agora a ordem não sei qual é que é aqui esta tour definitivamente eu vou querer fazer aqui com alguns dos helicópteros que eu tenho Dangerous Tour vai ser muito interessante esta tour também porque vai nos levar por regiões para aeroportos complicados e com regras muito específicas cada lag tem que ser voada com um determinado tipo de avião por exemplo esta primeira aqui entre Horta e o Corvo tem que ser num avião turboprop e fazer um go-around não sei o que é portanto acaba por ter aqui esta nuance que torna esta tour particularmente interessante temos também epá esta tour eu gostava de fazer mas este é difícil porque eu não tenho nenhum dos aviões tour presidencial aqui com o nosso avião aqui com o nosso presidente Marcelo neste momento ou qualquer um dos presidentes portugueses utilizaria a nuance desta tour é que só pode ser voada com o Falcon 50 eu creio que até este é o avião mais comum para se não estou em erro é um avião que está aqui na fotografia eu não percebo muito bem mas só pode ser voada com o Falcon 50 com o Cessna Longitude e com o Gulfstream G550 eu creio que só tenho este avião o Cessna Longitude mas eu se calhar vou fazer esta tour que é um bocado parecida com a tour Business porque é com um avião de Business no fundo e basicamente vamos levar o nosso presidente da Ebulica aqui por várias terras relacionadas com Portugal naturalmente aqui com os Palopes e os países aliados aqui a visitar aqui a Ifra ou ao Reino Unido a Roma com certeza para ver ali o Papa no Vaticano e por aí em diante portanto que interessante algar-vos pelo ter algumas férias acho que está muito bem feita aqui esta tour aqui da presidencial temos também a tour da SATA regional vá se chamar-nos assim em que temos que voar aqui no turboprop eu creio que lá o avião tem que ser o Dash 8 exatamente eu acho que tenho este avião tenho tenho que verificar mas acho que tenho não tenho é voado muito com ele basicamente voamos aqui pelas várias ilhas da Madeira dos Açores e pronto depois temos as tours habituais temos a tour a narrowbody da TAP que é o habitual da narrowbody que desta vez voa desta vez e como sempre por ser TAP voa particularmente Lisboa e alguns voos do Porto na vida real é assim mesmo peço um bom barulho mas passou uma moto lá fora a fazer bastante barulho temos a tour da Ryanair que é a que eu vou começar agora que voa maioritariamente na verdade só voa do Porto olha só voa mesmo do Porto portanto vai ser só voos aqui do Porto da Ryanair temos a tour da TAP Express que acho que é uma novidade que são os tours da TAP antiga Portugal a TAP Express que tem que ser voadas pelo Embraer é 190 e 195 e infelizmente não tenho porque ainda não saiu as versões 190 e 195 para o Flight Simulator acho eu eu tenho que confirmar acho que só existem os 170 e 175 definitivamente vou querer fazer desta tour se eu arranjar o avião porque eu gosto particularmente deste avião e tenho uma relação especial com este avião um carinho especial a tour da Embraer portanto lá está da TAP dos aviões da TAP Express que vão com o avião da Embraer e temos a tour da EasyJet lá está são as tours habituais que já temos todos os meses e que já fiz várias vezes a tour da EasyJet creio que foca-se mais em Lisboa e no Porto portanto EasyJet será Lisboa e Porto não Lisboa e Faro e a tour da Ryanair foca-se definitivamente no Porto e hoje como queria voar do Porto então decidi começar e queria voar também de Boeing que eu tenho voado mais nos vídeos que tenho gravado com aviões da da Ryanair então decidi começar aqui com este voo da da Ryanair muito bem vamos lá então vocês já sabem para e agora também vou explicar como é que funcionam estas tours o principal é que tem sempre regras neste caso sendo da Ryanair por exemplo vou explicar aqui com a tour da Ryanair tem que voar sempre de Boeing 737-800 são os aviões que a Ryanair tem eles agora têm Max portanto eu provavelmente a tour se voasse de Max eu creio que eles aceitariam a nível ao Portugal o call sign tem algumas obrigatórias não podem voar acima do voo máximo das velocidades nível de voo máximo do avião é proibido voos de persónio tem que ser voo para instrumentos tem que ter o call sign Romeo Yankee Romeo no caso desta tour da Ryanair que é o call sign da Ryanair e o remark tem que ter PT Romeo Yankee Romeo 23 23 portanto como é que vocês fazem isso ao criarem o plano de voo muito simples vocês basicamente depois criarem o plano de voo bem não interessa podem até nem criar no simbrief não é mas o importante é que ao colocarem o plano de voo no IVAU vocês têm que eu vou aqui editar o meu tem que certificar-se que aqui nos remarks na parte de baixo tem isso PT R Yankee R Y R 2 3 e depois podem pôr o que quiserem podem pôr aqui batatas o que for mas é importante é que tenham nos remarks esta frase se não tiverem a vossa lag pode ser recusada pela pela equipa do IVAU Portugal depois de terminarem o voo já sabem pronto eu aqui assumo que vocês já estão registrados no IVAU e isso tudo e sabem como é que funciona só tem que fazer file pirep neste caso como é a primeira vez tem que aceitar eu até já vou aceitar porque não as regras e depois podem começar então a selecionar a lag que vocês estão a fazer eu vou fazê-las por ordem eu vou tentar fazer por ordem não é esta não é obrigatória algumas que são e pronto e depois é só pôr a data take off time landing time é só anotarem isso o vosso call sign não preciso de pôr nenhum remarque aqui basta pôrem no vosso plano de voo e está feito depois prometerem e ela será eventualmente aceita muito bem só por aqui o meu dark reader eu prefiro este modo escuro já agora fica aqui o pedido para o IVAU Portugal arranjei uma versão escura para os sites caramba eu acho muito melhor ter uma versão escura dos sites mas pronto é a minha opinião pessoal muito bem eu já tenho então aqui o meu plano de voo preparado o que é que eu fiz para preparar o meu plano de voos também é daquelas questões que são um bocadinho importantes eles têm no IVAU até vou abrir aqui novamente a página eles têm no IVAU Portugal uma sugestão do vosso plano de voo portanto vocês não precisam necessariamente de de procurar um plano de voo porque eles têm aqui view briefing e se abrir aqui sim brief dispatch já vos aparece aqui uma sugestão que vocês podem utilizar ou não olha por acaso esta nem sequer parece nada engraçado eu pensei que eles iam ter aqui tudo direitinho afinal não tem só tem mesmo início de partida tudo bem não tem problema olha então nesse caso a minha sugestão é o seguinte vocês podem pegar nas que estão aqui ao lado mas já sabem eu já vos expliquei em vídeos anteriores se abrirem este site aqui o ed.gl.a aparecem os os voos reais que alguém logou aqui neste site neste caso justamente só existe um de Ryanair que foi voado na vida real há um mês atrás portanto provavelmente não é válido aliás é porque é o que eu estou a utilizar se clicarem aqui tem logo aqui o plano de voo que foi utilizado na vida real por este avião para este voo que eu vou fazer agora ainda não disse para onde é que eu vou mas basicamente aqui o plano de voo com o nível de voo que eles utilizaram com o nível de voo par também então pronto eu basicamente copiei isto coloquei aqui no simbrief eu gosto sempre de colocar o CID e o STAR foi isso que eu fiz coloquei o CID e o STAR coloquei o nível de voo 380 porque é o que eu quero porque ao gerar a primeira vez deu-me só 320 e eu acho que demasiado baixo pronto já está tudo direitinho pus aqui os remarks tenho atenção que os remarks não aparecem mesmo que coloquem aqui eu até vou vos mostrar depois aqui eu vou eu vou gerar mas a gente já vai ver outra coisa que eu faço já sabem sempre é validar no Eurocontrol se este plano de voo é válido isto só funciona na Europa que é onde o Eurocontrol tem jurisdição é só clicarem aqui neste E Copy e depois abrir o site que está aqui este site que está aqui que eu já o fiz irem aqui abaixo Free Text Editor põem aqui o vosso plano de voo Validate No Errors portanto isto é um voo que se vocês colocassem isto na vida real seria à partida aprovado pelo menos neste momento seria aprovado pode ser que amanhã existam outras restrições pronto é isso que eu estava a dizer portanto mesmo que vocês coloquem aqui os remarks direitinho ao fazer pre-file no Ival ele não coloca portanto tem uma atenção que ele tem que colocar sempre aqui manualmente é um bug isto tem não sei se é bug ou se não é mas pronto tenho então aqui o meu plano de voo e hoje então conforme eu disse não disse mas vou dizer vou voar para o aeroporto de Clément-Ferrand na na França portanto eu acho que nunca nunca voei para este aeroporto é um aeroporto eu acredito que a Rainer voou porque deve ser muito utilizado na imigração e é um aeroporto relativamente pequeno é a primeira vez que eu voo para ele eu acho que só há paio e meia-diz de voos por dia para este aeroporto portanto vai ser bastante interessante este voo eu ainda não preparei nada vamos lá então há aqui mais algum tráfego a aterrar no porto ainda por cima acho que eles estão a aterrar na pista errada porque vamos partir da pista da pista 30 35 aliás 35 mas por alguma razão eu estou a ver aqui a vez aqui para a aterrar agora e eu cheiro-me que eles vão querer aterrar na pista erradamente talvez não talvez não talvez aterrem na pista certa e a gente já vai ver isso temos aqui algum tráfego aqui para a aterrar e então a gente já vai controlar esse tráfego muito bem vamos lá então vamos começar então aqui pelo então aqui por preparar o nosso voo eu vou já pegar aqui no plano de voo aqui do simbrief que é para vocês também verem eu tenho aqui no ecrão ao lado não é? mas para vocês verem acho que é melhor eu ter aqui no avião a única coisa que eu fiz aqui no início foi só desligar o transponder para eu poder logar aqui no no IVAU e ter o transponder desligado porque eu teria que ter o transponder desligado nesta altura de voo e por defeito com licença por defeito o transponder vem ligado muito bem de resto vamos então começar aqui a ativar aqui o nosso avião emergency lights standby power ligar aqui o sistema de GPS as luzes nem preciso de luzes eu estava a ligá-las mas não preciso tá agora enquanto esperamos vamos aqui aos serviços ground services e request ground power vamos colocar o combustível que precisamos para hoje não é isto o combustível é aqui e hoje precisamos de espera aí se calhar vou pôr aqui ok para ele não estar aqui a apitar vou só ligar aqui o ground power já está ativo ele já não apita combustível hoje precisamos de payload onde é que ele está bloco de fuel 8.775 kg 8.765 e hoje eu vejo aqui no meu plano de voo a decisão foi minha já sabem que eu aleatoriamente decido o número de passageiros entre uma determinada margem hoje tenho 174 passageiros e então é isso que eu vou colocar aqui no payload 174 no máximo de 184 este sou eu que decido aleatoriamente agora bem hoje também somos do Ryanair 7 Victor Charlie é o nosso call sign então para o nosso voo até Clemon Ferra muito bem vamos acabar de só preparar aqui o avião seatbelts on vamos só aqui não precisamos de mais luzes aqui vamos só pôr aqui a nossa altitude cruzeiro que hoje é 380 vamos também pôr aqui altitude de landing que é a altitude aqui do aeroporto de Clemon Ferra 1092 pôrmos sempre acima o valor acima possível que isso vai de 50 e 50 portanto neste caso 1100 isto é basicamente para o sistema de ar-condicionado detectar a pressão atmosférica correta e podemos já ligar APU também ligamos aqui fuel pump aqui do lado esquerdo e APU não precisamos de luzes para já portanto está tudo ok mas vamos colocar a pressão atmosférica em Hector Pascal que isto por defeito coloca em inches of mercury e vamos para a pressão atmosférica correta que neste momento no porto é de 1020 está perfeito pronto agora isto já está aqui embaixo eu acho que não preciso mudar aqui luzes nenhumas porque está tudo direitinho lá está estamos num voo de dia não tem que andar aqui a mexer nas luzes portanto está tudo ok vamos só colocar já aqui altitude cruzeiro não temos controle aérea portanto podemos já colocar altitude cruzeiro 380 nesta região da Europa voos para norte são nível par portanto eu já coloco aqui fica já direitinho eu gosto por aqui FPB gosto para altitude métrica para vocês verem altitude métrica que eu estou e gosto também já de colocar aqui meteorologia o tráfego não é que faça grande diferença porque a meteorologia não funciona mas eu gosto de sempre colocar para carolice muito bem menu posição inicialização lima papa papa romeo nosso aeroporto estamos na gate sierra 53 na vida real provavelmente seria de uma destas com o avião parte que é sempre nestas aqui do canto lado esquerdo olha o avião que vai pegar ali no porto está ali a passar ali em baixo e depois vemos sempre a pé por aqui a fora na vida real é assim que acontece para este tipo de voos de low cost pronto está aqui a nossa posição vamos pegar nela tá rota então lima papa papa romeo destino lima foxtrot lima charlie tá o nosso voo então é o rainer 7 victor charlie vamos partir da pista 3 5 aqui no porto e agora departure vai ser pela bell do niner echo tá e a chegada e vamos pôr já o arrival é o ls 2 6 da pista ls da pista 26 2 6 que é a única até que acho que pode ser utilizada para aterragens aqui pela gerve 9 alfa tem transição mas isso eu só consigo ver aqui no navigraph e eu se eu vou mostrar a transição é a remor está ali muito bem transição remor tá rota ativar exec ok vamos continuar a pôr aqui a nossa rota um bocadinho grande hoje depois do bell dur direto para o canar canar direto adora aqui para a fronteira já tinha saudades de passar aqui pelo adora ali na zona de miranda de douro uniforme lima 155 zamora o vr aqui de zamora temos o uniforme novembro 976 temos temos o vr de delta golf oscar temos uniforme lima 176 caramba isto não param aqui as coisas temos o sierra 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 novembro que eu creio que é santander alto alguém está aqui a falar depois temos a uniforme papa 181 isto são tudo airways as uniformes qualquer coisa depois temos saída do ponto uruna depois vou ter que verificar se está tudo direitinho direto para o nome da terra que é biarritz que é bravo tango zulo agora a seguir a uruna direto para o biarritz depois biarritz direto para isto já em frança direto aqui para o ponto vavix direto para o vavix direto para o osmob depois do osmob temos direto para o vavix isto é bem grande depois do vavix direto para lima mike gulp creio que seja limoges talvez na frança direto para o ponto vavix vavix direto para guère não está fácil guère agora temos uma airway golf 2 1 para larone e depois larone finalmente temos victor 1 3 para o ponto gerva perfeito está pronto agora sim já temos aqui o nosso plano de voo colocado vamos aqui ao plano vamos pôr aqui os steps a ver se está tudo direitinho está sim agora perfeito vamos lá modo mapa já temos APU ligada está ali naquele valor quer dizer que está ligada e eles estão aqui azuis portanto está ligada perfeito podemos ligar o APU bleed e ligar aqui os packs para os passageiros sentirem um bocadinho fresquinho tá initref zero fuel weight automático fuel planeado então já temos aqui em cima 8.7 8.8 vamos arredondar para cima reservas hoje temos este valor aqui finres mais alternate 3.3 deixa-me confirmar se é esse valor eu gosto que eu costumo ver aqui está ali está ali 3.36 3.36 mais um pouquinho 3.3 cost index hoje temos ora cost index temos 54 é o CI ali perfeito altitude cruzeiro hoje é 3.80 cruzeiro hoje temos 281 45 de média altitude transição é Portugal eu sei 4000 pés aqui no Porto nem preciso de mudar nem preciso de ver que eu sei de cor index take off flaps 5 centro centro de gravidade é automático runway wind é ver como é que está a meteorologia aqui no Porto eu vou ver aqui no macro ao lado temos 2.80 6 nós vento do quadrante nordeste hoje deve estar uma ventania na praia estúpida para estar assim o vento no aeroporto vamos fazer aqui uma vou fazer aqui o cálculo numa aplicação que eu tenho externa no telemóvel portanto eu vou aqui vão ter que esperar aqui um bocadinho por mim papapapá romeo pista 3.5 só dá para fazer o tamanho inteiro da pista nesta app portanto 2.806 temos 21 graus de temperatura olha a pessoa atmosférica aumentou para 1.021 eu já vou alterar isso aqui no avião já trato disso temos peso hoje zero fuel weight na verdade eu consigo ver aqui isso sim que eu estou a ver aqui não é que era ao lado mas eu consigo ver aqui 70 126 está isto dá-me ora bem select temperature 37 é basicamente o equivalente ao flex dos airbuses e agora aqui eu ponho então temos 141 v1 143 vr e v2 150 perfeito está e aqui colocamos cutback on que é para ele fazer o derrate do avião e vou já colocar aqui os 150 a velocidade inicial de partida perfeito já não preciso de grande coisa aqui posso já tirar isto por acaso preciso já lá vou approach não eu quero agora descent speed restriction 250 ao flat level 100 é o habitual eu não sei porque ele coloca sempre tem sempre 240 de origem forecast transition level é verificada que temos aqui em Clemonferran normalmente é by ATC eu ponho sempre mais 1000 pés do que for a transição transição que é 6000 pés transição na altitude que é 6000 pés portanto vou por 70 que é mais 1000 pés e agora vamos por aqui o vento a 310 a 200 e a 100 e agora vou ter que afinal vou ter que pegar aqui mesmo nisto vamos pegar aqui no weather será que é o weather que eu quero não senhora quero raw eu quero ir aqui ao vento se eu encontrar está aqui alto descendo está ali 310 286 67 temos 279 40 e temos 277 21 está perfeito e agora vamos por aqui os fixes isto é o que eu tenho que ver aqui no ecran ao lado aqui no porto é um bocadinho confuso ora bem aeroporto e temos 358 342 bem pessoal vou postar no ecran ao lado isto é basicamente para porem os mínimos de altitude isto é um banho um bocado por carolice porque eu vou seguir o seed mas ainda assim ora bem temos 348 barra 25 temos aqui deste lado deixa-me fazer aqui as contas vou ter que pegar na calculadora aqui temos assim temos 178 na verdade agora só tenho que pôr esperei tenho aqui a 20 e se calhar vou pôr os 162 a 10 para estar ao porto tenho aqui é muito complicadinho estes mínimos de altitude tem vários raios eu tenho que pôr isto direitinho tenho que pegar a calculadora porque está sempre ao contrário portanto 358 eu tenho que pôr 178 digo portanto foi isso que eu fiz aqui pronto e agora que ele é uma ferra como é uma zona montanhosa aposto que é igual olha por acaso não é é muito simples é só aeroporto 25 está feito e a mínima é 8200 portanto olha menos mal LF LC é o aeroporto é essa senhora e vamos pôr 000 porque temos que pôr sempre para alguma coisa 25 está perfeito pronto estamos prontos para arrancar vamos só verificar como é que está o tráfego temos o avião aqui porque está neste momento aterrário eu vou só anunciar o tráfego porto de tráfego Ryanair 7 Victor Charlie position Sierra 5 free pushing back expecting runway free 5 for the departure ok perfeito vamos então fazer o pushback para já termos choques daqui a algumas coisas fuel pumps beacon desligar os packs porque isto com packs ligados não vai lá ligar tudo que está aqui a laranjinha está feito e agora vamos ter que tirar os parking brakes que é aqui em baixo FS action ground services remove ele tira o ground power automaticamente e vamos pôr aqui em take off e vamos começar então fazer aqui o pushback tem que ser manual porque não funciona muito bem isto e vamos lá ground power engine start pode ser vamos começar aqui pelo 1 eu nem sei se na vida real eles começam pelo 1 ou pelos 2 a gente vai começar pelo 1 pessoa atmosférica 1.0.2.1 já colocamos também que não tínhamos colocado e estamos então a arrancar outro avião entrando aterrou ou não aterrou está lá no fundo isso vai ele olha a ver se depois não nos atrapalha aqui ele não disse nada aqui para aterrar eu creio que não há mais nenhum avião neste momento para aterrar aqui no porto somos só nós portanto está tudo em ordem temos só aquele avião que acabou a aterrar ali agora bem agora bem rejecta take off speed brakes e flap 5 também flaps 5 e motor número 2 agora vamos também colocar porque isto é algo que não coloca automaticamente neste avião vamos colocar o VOR do porto 114.1 vamos colocar aqui nos outros aviões que eu tenho isto faz automático mas isto não é portanto este avião é tudo manual 114.1 está um avião dos anos 60 lembrem-se estamos num Boeing dos anos 60 entrar ao melhor no sentido da primeira versão a primeira iteração deste avião isto infelizmente funciona um bocadinho mal eu tenho que acelerar isto ele é assim meio é bug da TUL mas paciência não há nada a fazer o taxi é muito fácil aqui pela Sierra até ao Holding Point Bravo que é o último ali à direita portanto ainda nem preciso muito mostrar aqui a carta mas eu já vos mostro vamos só começar aqui a virar então onde é que está o outro avião está lá no fundo acho que em princípio não nos atrapalha para quando a gente quiser sair daqui mas já vamos ver eu vou tentar sair mais rápido do que ele vem ali vamos cá para dentro no avião temos que fazer aqui o trim ainda 578 vamos fazer aqui o trim enquanto ele está mas dá muito jeito o trim aqui para 578 já vou fazer isso deixa-me só olhar para como é que eu estou ok stop pushback isto é que ser tudo feito ao mesmo tempo se tu pushback está parado eu creio que provavelmente já temos os motores ligados eu já vou tratar de pôr a energia pelos motores deixa-me só que eu vou fazer aqui o trim e agora vamos e agora vamos então energia pelos motores podemos desligar a PU luzes de táxi ligar os packs 7 packs ligados por aqui a fora continuous engine start o motor não vai falhar porque eu não tenho as falhas ativadas mas pronto onde é que está no avião olha foi-se embora até ali vamos lá porto tráfico rainer 7 victor charley taxi to holding point bravo runway free 5 via sierra em bravo vamos lá então pessoal vocês conhecem o porto é muito simples o táxi estamos aqui na posição saímos aqui da posição sierra agora não qual é que era sierra 5 4 talvez é pela sierra e depois bravo aqui para partirmos então na pista 35 em direção a norte o outro avião está lá atrás portanto não nos vai atrapalhar armar o autofrust flight directors via nave e el nave perfeito e lá vamos nós vamos por aqui uma câmera à maneira a seguir também depois de partirmos aqui zoominho também pode ser esta aqui para vermos a parte interior de portugal e depois a curva à direita belo do noveco partida depois do ponto o drop viragem à direita em direção ao interior de portugal em direção basicamente aos trazes montes sempre com umas restrições de altitude mínima que a gente vai cumprir naturalmente desculpa pela tosse mas não vai haver problema nenhum em relação a isso está aqui o terminal do aeroporto do porto quem conhece sabe perfeitamente reconhece facilmente este terminal e vamos lá então partir em direção a clement ferra vamos lá agora bem podemos já ligar aqui as luzes de landing eu não liguei eu não liguei estas porque estamos de dia e acho que não vale a pena ligar as runway turnoffs ligar o strobe não está fácil ok está ligado é aquela luz ali do lado direito e estamos prontos então quase prontos para levantar a bolsa ao fato ligar o transponder já vou fazer isso vamos ligar o transponder confirmar que não há tráfego não senhor só temos o avião que aterrou não há controle aéreo portanto está perfeito vamos lá então levantar a voo a tripulação de bordo também já me avisou que a cabine está segura portanto vamos lá então entrar na pista 3-5 para partir em direção a França iniciar a tour da Ryanair Portugal da Ryanair Portugal da Ryanair do Ival Portugal segundo semestre 2023 Porto de Tráfico de Ryanair 7 Victor Charlie lining up taking off runway 3-5 Bell do Niner Eco de Part vai ser partida rolling start partida lançada para assim dizer estou já 50% está ligar o cronómetro e take off vento cruzado vocês podem ver um pouco cruzado virando o decorante noroeste típico do norte de Portugal em continental no verão a nortada quando está há bom tempo temos aquela nortada forte daquele vento bem forte de juntar costas nomeadamente aqui na região norte quem é do norte sabe do que eu estou a falar alguma turbulência aqui a partir podem ver alguma dificuldade aqui em manter o avião estável muito interessante esta turbulência não estava à espera ok diminuir aqui o ângulo de ataque vou ligar o piloto automático dentro em breve só manter aqui o avião na posição correta e piloto automático tá CMD agora bem podemos ligar o rejeto de take off desligar por aqui em off o o treinador de terragem e quando passamos ali o 1 colocamos em flaps 1 os nossos flaps agora passamos flaps 1 tá muita turbulência como vocês podem ver e levantar que espetáculo e agora passamos aqui o up flaps 0 tá 0 passamos os 4 mil pés portanto são atmosférica local a lua standard peço desculpa não é local tá são atmosférica standard e lá vamos nós só avisar o tráfego que partimos porto tráfico Ryanair 7 Victor Charlie Airborne on the bell do 9 record of the passamos o alter marker aqui do ILS da pista 17 para ele estar a pintar ali provavelmente eu tenho sintonizado nem reparei que tinha mas tenho sintonizado o ILS também muita turbulência aqui nesta partida conseguem ver ali até que o vento está assim meio instável de facto vamos só desligar aqui algumas coisas luz de runway desligada engine off só confirmar que os packs estão ligados estão sim senhora está tudo em ordem podemos desligar o APU bleed também APU está desligada também do resto está tudo ligado vamos deixar a luz de landing ligada até aos 10 mil pés e agora curva à direita então em direcção ao interior de Portugal treme bem o nosso avião hoje sem dúvida que tremideira agora bem neste momento não há qualquer controle aéreo é uma pena até onde até o nosso destino mas pronto paciência bem informado está estamos a fazer a curva à direita mais ou menos sobre a região de um bocadinho a norte da Pauva de Varzinho agora aqui à nossa direita vamos ver ali a cidade de Famalicão aliás vamos por aqui do lado esquerdo para vermos onde a minha cidade de Braga como é óbvio onde estamos aqui a gravar temos aqui Barcelos à nossa esquerda Rio Cávado por aqui abaixo a costa dali a Viana do Castelo lá no fundo Rio Lima por ali em cima eu gosto de sempre voar em Portugal porque temos e não por cima eu tenho um modo mais recente que colocou a costa mais bonitinha mas não tive a oportunidade de verificar isso porque não tive a câmera virada para a costa passamos os 10 mil pés portanto vamos desligar aqui a Russo Landing e agora sim temos ali a cidade de Braga aqui à nossa esquerda o Rio Cávado um pouco mais a norte a cidade de Braga não fica bem bem no Rio Cávado fica um pouco a sul do Rio temos também um Rio o Rio Oeste mas é bem mais pequeno do que o Rio Cávado passa ali a norte portanto temos aqui a região de Braga estamos a passar a sul de Braga obviamente que eu conheço perfeitamente esta região há três por aqui abaixo e por aqui a fora muitas vezes quando estou às vezes estou em casa na varanda e vejo os aviões a partir da pista 35 e vejo as luzes dos aviões a partir da pista 35 noutras direções também consigo ver quando estou aterrando a pista 17 para aí em diante muito bem passamos os 10 mil pés já desligamos as luzes de landing logo ao tipo também desligaríamos se estivesse ligado mas não temos a luz logo ligada não tem problema nenhum não sei porquê passei aqui uma luz mas apagou-se bem não sei eventualmente vamos ter a desligar os fuel pumps centrais porque não vai acabar o combustível olha aí está acabou mesmo agora o combustível estranho ele está a dizer que acabou depois não acabou não sei se deve ou não ele vai acabar o combustível central mas é engraçado ele estar a ligar e a desligar não sei se está a fazer aqui um cross-feed ou o que é que seja acabou de vez eu vou deixar ficar aquilo ligado para já e depois eu desligo eventualmente porque basicamente o combustível no tanque central da esquerda acabou eventualmente vai acabar também nos próximos minutos do tanque da direita eu vou deixar assim para já para ter certeza que não há problema só quando a outra apagar-se é que eu vou é que eu vou fazer isso apagar ali o master caution porque basicamente foi o aviso eu agora posso desligar a da esquerda pronto daqui um minuto ou dois a da direita vai acabar eu vou desligar também pronto vamos só então continuar então para o nível de voo 380 o nosso ideal neste momento é 370 máximo 384 portanto 380 sem problema nenhum bem o ideal é 369 para ser mais concreto mas eventualmente vai subindo vai subindo mas nós vamos para os 380 que é o nosso nível de voo de hoje pessoal alto não sei se alguém ia falar vamos então pausar o vídeo para já vamos passar agora aqui pelas montanhas do marão e em direção aos traços de montes vamos pausar o vídeo por agora pronto o vídeo também nunca mais acabaria e voltamos mais para a frente quando tivermos mais novidades sobre este voo até já ok pessoal voltamos só para dar aqui um update intermédio do nosso voo estamos neste momento a 6 milhas do VOR de novembro eco alfa que é o VOR de Tabanera que é um bocadinho a sul da cidade de Burgos na Península Ibérica neste caso na Península Ibérica é onde estamos e na e a sul então aqui tanto de Burgos estamos neste momento aqui na zona norte da Península o nosso voo vai nos levar conforme podem ver aqui no mapa do Navigraf aqui pela zona aqui da pontinha aqui do Golfo do Biscaia vamos passar por cima de Santander passar aqui a fronteira de Santander ou Sierra Sierra Novembro não é Santander é Santo Sebastiano vamos passar aqui por Santo Sebastiano depois Biarritz já na França e depois aqui pela zona da Aquitânia em direção ao Maci Central onde se localiza a cidade de Clémont Ferran vamos aterrar na pista 2.6 neste momento temos vento apesar que a pista 2.6 hoje oh caramba o telefone está a tocar a gente já volta daí só aqui um minutinho até já ok pessoal estamos de volta eu como vocês viram tive que atender o telefone demorei ali alguns minutos portanto já passamos definitivamente do sítio onde estávamos estávamos aqui na zona de Tavanera já estamos em direção a San Sebastián alguma nubulosidade aqui na zona o que é realista já vos vou mostrar também a meteorologia aqui da região aqui no Golfo do Biscaia aqui na zona do País Vasco etc dizia eu que temos vamos então em direção ao Maci Central e a Clémont Ferran neste momento por acaso e curiosamente temos vento do Quadrante Leste ou seja vamos aterrar com vento a nosso favor que a nosso favor entre aspas vento de costas de Teluindo que não é ideal para aterrar mas porque é que vamos aterrar nesta pista porque eu creio que neste aeroporto aliás não é creio tenho a certeza só existem procedimentos para a pista 2.6 portanto na pista tem várias pistas mas a pista que nos interessa é a pista de é nesta pista de asfalto que é 2.6 ou 0.8 provavelmente poderíamos aterrar visual no 0.8 mas não vamos fazer isso na vida real também eu creio que eles estão a aterrar eu gosto sempre de ir ao Flight Raider se formos aqui a Clémont Ferran Arrivals vamos ver aqui por exemplo hoje lá está hoje só há 5 voos um deles do Porto justamente este voo que a gente está a fazer e o último voo aqui que aterrou aqui em Clémont Ferran foi este que veio de Paris e se formos aqui ao Flight Info e fazemos aqui Play podemos ver que ele aterrou na pista 2.6 e é o que a gente vai fazer vamos aterrar na pista 2.6 apesar do voo do vento contra portanto bem interessante essa aproximação até vamos voar aqui para o Norte e depois virar para o Sul em direção então aqui a Clémont Ferran em termos de meteorologia então como eu disse até podemos utilizar aqui o radar aqui de meteorologia da dá para Play não não quero Play eu quero isto atual como é que eu faço isso nem sei estamos por Now não é Now são neste momento 11 horas Zulo vamos colocar aqui aí está pronto é isto temos aqui a metodologia atual o radar não detecta qualquer chuva engraçado eu pensava que o radar ia detectar aqui chuva mas não aparece nada não sei porquê metar aí estão os metares turbulência ok não temos qualquer turbulência nesta região cloud cover ok isto talvez me interesse supostamente mas isto não está realista diz que não tem nuvens nesta região não sei porquê definitivamente aqui iCloud opa aqui é isto visibilidade bem vamos mas é acho que aqui as questões o menu de meteorologia aqui do Navigrafo não funciona muito bem portanto vamos aqui ao Windy aqui no Windy conseguimos ver que temos neste momento nuvens aqui na região confere aqui nesta região a gente vai passar agora aqui da pontinha aqui da Espanha com a França vamos apanhar um bocado de nuvens aqui a zona Clemão Ferrar neste momento tem alguma nuvem mas nada especial portanto confere aliás o metar justamente em Clemão Ferrar acho que indica isso temos neste momento vento do quadrante leste 8 nós com algumas nuvens de 15.400 pés 22 graus de temperatura 1020 de QNH em termos de vento a altitude cruzeiro que é onde estamos temos vento temos vento do quadrante oeste que nos ajuda moderadamente aliás provavelmente se formos aqui conseguimos ver que temos então o vento aqui do quadrante oeste aqui a ajudar-nos temos aqui a costa então conseguimos ver ali a costa da França neste momento estamos então na nossa altitude 380 temos então vento do quadrante oeste mais ou menos ajuda-nos ligeiramente ground speed 479 a nossa velocidade max 7.9 temperatura exterior menos 27 isto não está realista eu acho que há aqui um problema com a temperatura exterior isto até para aí a menos 50 mas pronto aí qualquer coisa que não está a funcionar muito bem altitude cruzeiro 380 e pronto temos previsão da aterragem em Clemão Ferran 11 e 49 azul que são mais duas horas horas locais que são 13 e 49 em França neste momento são 11 horas de 49 minutos para vermos aterrar em Clemão Ferran o nosso top of the center daqui a 25 minutos e se calhar vamos voltar então quando tivemos para começar a descer para Clemão Ferran entretanto até já pessoal ok pessoal voltamos eu acho que vamos voltar agora de vez para terminar o nosso voo em direção a Clemão Ferran isto porque estamos a mais ou menos 20 milhas para o nosso top of the center ali um bocadinho antes do Lima Mike Golf o VOR de Limoges na França vamos já colocar então a nossa primeira restrição de altitude eu se olhar aqui para o nosso estar temos estar abaixo do 140 no Gerva e acima de 6 mil pés no Rimor portanto eu vou já colocar aqui 6 mil pés já sabem que este avião tem uma diferença do Airbus que vai se a descer automaticamente assim que vamos no top of the center portanto vamos aproveitar isso também a nosso favor 6 mil pés ligar aqui os seatbelts para os nossos passageiros prepararem-se para começar aqui a nossa descida e vamos então começar a preparar a nossa descida em direção a Clément Ferran temos então vamos só olhar também para a meteorologia apesar que vai ser a pista 2.6 já sabemos mas temos a meteorologia semelhante ao que estava ao bocado vamos apanhar vento contra sendo o vento a favor neste caso ou contra aquilo que a gente desejaria chamamos-lhe assim que é o vento 0608 nós neste momento portanto basicamente vamos aterrar na pista 2.6 portanto é praticamente um vento de cauda vamos até verificar se na vida real que eu acho que só havia mais um avião para aterrar em Clément Ferran hoje eu não sei onde é que ele está mas até vou verificar aqui ora arrivals temos este avião que vem de Marrocos de Fess onde é que ele anda ui não sei agora saiu de Marrocos não vai dar para ver mas pronto vamos assumir quem é a pista 2.6 provavelmente quem é que tem aterragem por instrumentos não há mais tráfego neste momento em Clément Ferran portanto eu sou o único avião a partir ou a chegar de lá portanto não preciso de avisar nada no Unicom em princípio não vou não vou estar a incomodar ninguém algum tráfego aqui na nossa região temos um avião aqui a menos de mil pés aqui à nossa direita está em direção a sul portanto é normal olha ali está ele conseguimos ver aqui ali no fundo perfeito muito bem vamos começar então a descer dentro de em breve podemos já preparar aqui algumas coisas nomeadamente podemos preparar já aqui a condição de chegada flaps 40 143 vamos depois colocar mais 5 pés mais 5 nós para a nossa velocidade final portanto vamos aterrar com 148 nós o ILS já está ali 111.10 depois a gente vai se intonizar aqui nos VORs mas mais para a frente podemos fazer isso vamos começar a descer então temos aqui o nosso top of descent onde é que ele está agora estava aqui ah está ah ok já passamos por ele por isso é que ele começou aqui a descer e já conseguimos ver então o avião começa a descer sozinho e temos então aqui o nosso vertical profile em relação ao ideal estamos neste momento um bocadinho abaixo estamos 60 70 pés abaixo de qual que devíamos estar conseguimos ver ali e também para esta seta mas ele já vai já vai estabilizar nesse aspecto corvo então aqui à direita depois aqui de Limoges estamos até a fazer essa curva à direita temos ali o tal avião que está a passar aqui ao nosso lado e lá está algumas nuvens como era previsto na Europa funciona muito bem a meteorologia aqui do Flight Simulator vamos lá então vamos lá então muito bem vamos olhar então já que temos tempo e estamos aqui a descer tranquilamente vamos olhar aqui para o nosso seed que é o Gerva 9 Alpha muito fácil temos que estar abaixo do Flight Level 140 no ponto Gerva e acima de 6 mil pés de um ponto Rimor e é sempre diferente aqui depois de um Rimor LS muito simples a partir do Rimor onde está aqui onde estou a apontar agora aqui curva à direita na direção 1-7 Edding 1-7-1 e depois entramos no LS da pista 2-6 em direção a Clemão Ferran o nosso taxi é muito simples vamos depois aqui no terminal para a posição eu já estive aqui a decidir por exemplo a Sierra 4 até me dá mais fácil de ver aqui aterrando na pista 2-6 saímos aqui na Charlie 3 depois na Bravo para a Sierra 4 muito simples esta posição se calhar eu diria que não Sierra 4 pode ser aqui a posição de Sierra 4 porque não aqui no aeroporto é bastante simples esta nossa aterragem é engraçado que este aeroporto tem duas pistas de relva uma até que intercepta aqui a pista aqui do aeroporto lá no fundo mas tudo bem ou seja ouvem alguns barulhos por trás do Unicom é pessoal que basicamente tem uma tecla por exemplo o espaço para falar em Unicom e ao mesmo tempo que está a falar com alguém que a cada vez que a cada no space ouvem este barulhinho é um bocado irritante o pessoal ter essas teclas mas tudo bem é assim mesmo pronto cá estamos nós então já a norte de Clément Ferrand e depois então com a nossa aproximação a Via Norte em direção a esta cidade do maciço central francês ora bem temos aqui FM Reset não sei porque deve ser por causa disto que eu coloquei aqui o resto não fiz mais nada portanto está tudo ok vamos continuar aqui com a nossa descida vamos também já colocar ui não era isto vamos colocar aqui já os mínimos de os mínimos aqui de Clément Ferrand é fácil de ver temos mínimos com é este aqui que a gente nos interessa porque o nosso consegue é de Cat 1 que é a nossa aterragem somos avião do tipo C portanto é 1,258 porque a nossa a nossa climb mínimo conseguimos definitivamente mais de 4% o nosso avião é bastante bom portanto é 1,258 caso contrário de C 1,388 se nós só conseguíssemos 2,5 não conseguíssemos os reais 4% de climb mínimo isto seria para o go-around naturalmente essa essa questão 1,258 portanto vamos colocar então aqui 1,258 de mínimos demora um bocadinho mas é assim mesmo 1,2 com calma 5,8 está perfeito pronto já está então isto tudo configuradinho ora infelizmente não tenho um calculador do autobreak que não existe para este avião portanto eu vou colocar arbitrariamente o 1 não é bem arbitrariamente porque a pista tem 3 mil metros então eu acho que com 3 mil metros perfeitamente conseguimos conseguimos com o autobreak 1 aterrar aqui apesar de que estamos dentro de cauda mas o autobreak eu acho que não tem problema nenhum portanto está ótimo perfeito vamos fazer speed intervention eu quero continuar a descer à velocidade de 300 nós indicados que é a velocidade que eu estou neste momento portanto está perfeito e quero ser eu aqui a definir isso drag request after ELS 2.6 ok em princípio não há stress com isso a gente já vai ver restrições de velocidade se temos aqui alguma deixem-me só olhar vamos olhar para a carta novamente aqui não temos nenhuma restrição de velocidade temos de ter a habitual os 250 a 10 mil pés neste caso flatable 100 aqui no ELS temos restrições isto é para o old esta restrição aqui temos ali ELS 2.6 no India Lima Charlie 2.6 temos max 220 ok vamos cumprir esta restrição naturalmente e vamos continuar a descer então em direção a Clemão Ferrar vamos já pôr aqui em stand by a pressão atmosférica local neste momento de 1020 já sabemos que a flight level de transição é a flight level 70 portanto ali é que vamos mudar para a pressão atmosférica local paisagem tipicamente francesa aqui os campos todos a França é um país com uma geografia muito muito boa para a agricultura e não só e defesa etc tinha só ali um ponto fraco na zona da Bélgica no sentido é que foram foram ver as guerras todas foram para aquelas bandas do nordeste francês porque ali não tem muitas defesas de resto tem montanhas a defender por todo lado nos Alpes nos Pirineus a geografia francesa é realmente muito favorável ou melhor foi muito favorável para a definição do país França por assim dizer vamos ir para 280 indicados a nossa velocidade e usar aqui um bocadinho o Speedbrake conseguem ver aqui agora aí está conseguem ver mal mas conseguem olha aí o Speedbrake a ser utilizado estamos a utilizá-lo também para diminuir a nossa velocidade ora bem previsão de aterragem 11h49 Zulu dentro de 16 minutos mais ou menos 15 minutos aliás nem sei fazer contas nem sei fazer temos que estar abaixo do flat table 1.40 no ponto Gerva, está ali, 1.40 or below, o bed below, aliás, isso é o que está naturalmente aqui na carta, portanto não engana nada. Olha, já aparecemos aqui no cantinho, lá vamos nós. Minimum safe altitude 8.200 metros, pés, acima do aeroporto, ou seja, altitude mínima segura para voar, se voarmos, por exemplo, vetorizados, que não vai ser o caso, naturalmente, por estas altitudes, está completamente segura e podemos descer abaixo dos 2.200 metros, mas, por exemplo, se formos vetorizados, tínhamos de ter atenção à nossa altitude mínima, 8.200 metros aqui no aeroporto, à volta, quando não tem nenhuma distância, é 25 milhas, temos aqui 25 milhas à volta do aeroporto, a RP quer dizer airport. Eu tenho isto aqui definido, aliás, como vocês podem ver aqui nesta setinha, ignorem esta aqui, porque isto, basicamente, eu sou obrigado a pôr no Boeing, mas é basicamente, dentro deste círculo, altitude mínima segura, 8.200 pés, mesmo sem faltar tudo. Estamos já nos 280 nós indicados, podemos então retirar aqui o speed break, foi o que eu já fiz. Só confirmar que não há tráfego, para já não existe, infelizmente, não tivemos controle aéreo, voo todo, existe algum aqui neste momento ativo, mas não, onde a gente está, é domingo de manhã, portanto, também, se calhar, é capaz de ser normal por causa disso. Falamos nós, mas neste momento, somos o único tráfego, em direção a Clemão-Ferra. Deve-se a uma ou a sair de Clemão-Ferra? Vou usar aqui um bocadinho de speed break, para não ganhar velocidade. Este avião, eu já reparo, que ele ganha sempre um bocadinho de velocidade, não sei se é realista ou não, mas parece ter pouco drag, por assim dizer, pouco arrasto. Estamos agora aqui a chegar à região do Maciço Central, a região montanhosa no centro da França. Aliás, não tanto a chegar, é a sul, como a gente está, conseguimos ver até aqui, a sul aqui da nossa região, temos ali Clemão-Ferra, creio que fica... Level 3, 2, 2, 1, e como a gente está aqui, é a signo de Loma. Level 3, 2, 0. Alguém está ali a falar, mas não tem problema. Vamos até já diminuir a velocidade para o 250 indicado, vamos até pôr o 245, que é para ele realmente não ultrapassar os 250. E começar aqui a perder velocidade. Entramos então agora aqui no nosso Standard Thermal Arrival, aqui no ponto Gerva, Gerva 9 Alpha, e agora sim já estamos sobre o nosso Standard Thermal Arrival. Ora bem, vamos pôr a sincronizar aqui o ILS 101.1, o Charlie Foxtrot. 111.1, peço desculpa. Estou a perceber muito bem o pessoal a falar hoje, mas pronto, não tem problema. Não preciso de ouvir, porque eles também não estão aqui na minha região. No mínimo, a nossa velocidade, eu creio que neste ponto verde, neste ponto verde aqui, ele vai de qualquer das formas diminuir o ângulo do ataque para perdermos velocidade, mas ainda assim eu vou já perdendo aqui a velocidade. Vamos já ligar aqui as luzes de landing. Temos a última atualização do METAR, que eu não tenho certeza se no simulador isso vai estar disponível, mas é parecida com a que estava. Vento um pouco mais forte, mas continuamos com 23 graus e 1.020 de Génega. Local. Agora que está, perfeito. Como vocês podem ver, o ângulo do ataque desceu agora para diminuirmos a velocidade para os tais 250 abaixo dos 10.000 pés. A gente até vai pôr aqui 247, acho que estavam assim. Ah, perfeito. Porque ele agora, quando começar a aumentar novamente o ângulo do ataque, vai ganhar um bocadinho de velocidade. Portanto, vai chegar provavelmente aos 250. Perfeito. O pessoal irrita-me tanto quando não tem cuidado nenhum com as teclas, é uma barulheira. Ui, não era bem isto que eu queria fazer, carregar aqui no botão de print screen. Queria carregar aqui no outro botão. Já temos ali o Charlie Foxtrot e aliás da pista 2.6 em Clemão-Ferra. E no ponto Rimor, vamos entrar então no procedimento ILS da pista 2.6 com transição Rimor. Já sabem, depois vamos descer em direção a sul, em direção ao aeroporto, por assim dizer. Muitas montanhas aqui, sem dúvida, muito interessante. Muitas montanhas à nossa direita e aqui esta zona, infelizmente, aqui um pouco mais plana. Nossa esquerda, peço desculpa. Lá está, o avião começou a ganhar velocidade, o que era previsto. Eu vou até ligar aqui o speed brake para perder aqui um bocadinho de velocidade. Aqui para 145. Está normal, acontece assim muitas vezes. Neste avião, pelo menos. Vou entrar aqui nas nuvens. Ora bem, aterragem daqui a 10 minutos. Eu vou já dar aqui a indicação à nossa tripulação, que é para aterrar. A carne cruz, it's for landing. 10 minutos for landing. Conforme estava previsto algumas nuvens, aqui juntas a uma oferta, perfeitamente normal. E vamos ter a curva direita aqui no ponto rimor. Vou olhar aqui a câmera de fora, que vai ver aqui a nossa curva. Está bom. Perfeito. Perfeito. É verdade, eu agora tenho que diminuir aquilo. Estava aqui distraído. Ainda bem que tive aquele apito que me relembrou. Que eu tenho que ter algum cuidado aqui. Primeiro, velocidade 220. Vou pegar aqui um perigo de speed brake. Segundo, vamos ver qual é a altitude final da aproximação. São 4000 pés. Portanto, eu vou já colocar aqui os 4000 pés. E já temos que ir... Lá está. Estava aqui a olhar para a câmera e distrair-me. Passamos os flight level 7.0. Podemos perder a fonte atmosférica local. 1, 0, 2, 0. Já colocamos. E usar aqui o speed brake, porque precisamos mesmo de perder velocidade aqui. Porque no ponto I, India, Lima, Charlie, estamos a estar 220. E já não falta muito, realmente. Estamos já na pressão atmosférica local. 6000 pés. Agora sim é em pés, não é em flight level. Esta é a nossa altitude real, por assim dizer. Porque temos a pressão atmosférica coincida aqui com o sítio onde estamos neste momento. Vamos já armar aqui a aproximação. E vamos ligar aqui o autopilot como dois. Está, perfeito. E agora vamos começar aqui a perder velocidade para os 220, que é a nossa velocidade máxima para... Na verdade, melhor ainda. Vamos diminuir para a velocidade ideal para esta configuração, que é a lei onde diz o up. Está, perfeito. E agora até podemos desligar o speed brake. Está ótimo assim. Está armado o ILS. Approach. Portanto, V-Vor-Lock ali embaixo armado. E temos armado o Glide-Slope também. Portanto, está perfeito nesse aspecto. Curva à direita agora. Não vou aguentar a carta para também vermos aqui como é que as coisas vão funcionar. Mas basicamente, dentro de breve, ele vai encontrar... Vai apanhar o ILS. Aí está. V-Vor-Lock. Perfeito. E Glide-Slope. Pronto. Estamos no Glide. E estamos no... Ou seja, interceptamos o Glide e o Localizer ao mesmo tempo, praticamente. E estamos perfeitos em termos de altitude em relação aqui ao Glide. Portanto, não tem nada a dizer aqui. O avião até ganha um pouco de altitude para apanhar aqui o Glide. Sendo assim, vamos já colocar aqui a altitude de Missed Approach, que são... Straight ahead... De 4.900. Ok. Não. Que estranho. Ah. Minimum for Missed Approach Climb Gradient. SMA 400. 4.900. Está bem. Vamos para lhe dos 4.900. Um bocado confuso este Missed Approach. Está. Perfeito. Ele agora desce no Glide. Portanto, vai obviamente ultrapassar esta altitude. Temos o aeroporto ali à nossa frente. Dá para perceber porque é que não dá para aterrar do lado de lá. Porque temos aquelas montanhas do maciço central. Perfeitamente normal. Que só seja utilizável a pista 2.6. E também perfeitamente normal. Com Missed Approach, seja curva logo à direita. Imediatamente à direita. E por aqui a fora até ao ponto de Rimor. Porque temos as montanhas... Aliás, eu até sei o nome daquela montanha. Se não estou em erro, é o Mour de Puy. Eu sei porque eu sou um aficionado da Volta à França. E este ano, na Volta à França, eles subiram aquela montanha que está ali à frente. Portanto, eu ouvi essa etapa justamente em direto. Vamos lá então. Bem, vamos lá então. E vamos lá então rápido. Porque temos que perder velocidade. Flaps 1. Estava aqui distraído. Ora, luz de... Vamos pegar aqui as luzes todas. Está perfeito. E vamos começar aqui a perder velocidade. Porque senão a coisa pode complicar. Lá está. Isto fica aqui na conversa. Depois acontece isto. Vamos já diminuir aqui a nossa velocidade para a posição do Flaps 1. Na verdade, vamos já para o Flaps 2. Está. O avião vai perdendo velocidade. Ok. Ok. 2.500 pés. Estamos em posição de Flaps 2. Ele não está a perder muita velocidade. Mas talvez porque este Glide é assim um bocadinho pesado. Não sei. Mas não está a perder muita velocidade o avião, não. Vamos dizer o seguinte. Gear Down. Então, assim, ajuda-nos a perder velocidade. E vamos já pôr a nossa velocidade final. 148. Flaps 5. Um bocadinho. Pessoal, peço desculpa. Mas é que lá está. Como eu estava na conversa, perdi-me aqui um bocadinho na conversa. Há alguma turbulência. Aqui com o vento. Vamos tirar aqui o... Seguido break. Flaps 10. Já sabem que este avião tem muitas posições de Flap. É perfeitamente normal. Flaps 15. E vamos já para Flaps Full. Flaps Full. Siga. E desligar aqui o Autopilot. Que eu agora tenho que... Mas é que vou agora aqui em Pilot Manual. Siga. Até porque este Autopilot estava... Estava assim um bocadinho... Um bocadinho estranho. O avião a andar muito para a esquerda e para a direita. Eu já vi algumas vezes isto a acontecer. Ora bem. Estamos um pouco altos. Vamos primeiro fazer trim. Este avião não tem Autotrim. Na vida real. Tem que ser eu a fazer trim manualmente. Os aviões fazem isso. Os aviões têm isso na... Têm um botãozinho para fazer isso na manche. E agora. Conforme eu verifiquei num vídeo recentemente. Tem é que estar preocupados com os papis. E não com o Glide. O Glide nem sempre está correto. Às vezes está. Depende muito do aeroporto e do modo que vocês estiverem. Mas neste momento eu estou com duas vermelhas e duas brancas. Portanto estou bem aqui no Glide. No Glide porque estou bem com os papis. E também no Glide do ILS. Como vocês podem ver. Ui caramba que o vento está muito estranho. Ui. Caramba que isto foi aqui um habano. Por isto é que eu não esperava. Não sei se vocês viram ali. O grande habano que eu tive para a minha... Para o lado. Continuamos bem. Muita turbulência nesta aproximação. Check. Um bocadinho altos. Continuam. Lá está. Temos o vento contra. Não nos ajuda minimamente. Sink rate. 30. 20. 10. Ok. Vamos usar os reversers. Vamos ajudar também. Auto brake manual. Ou o brake manual. Nem vamos conseguir sair nesta primeira. Acho eu. Ou vamos. Vamos ter que seguir em frente. Seguimos mais à frente. Não faz mal. Não foi fácil esta aproximação aqui. Ora bem. Speed brake off. E auto brake off. Tá. E podemos já pôr aqui. Flap zero. E vamos ligar aqui a APU. Tá. Ligar as luzes de landing. E vamos sair da pista. Não a metemos previsto na Charlie 3. Mas sim na Charlie 4. Vamos lá. O tempo local é 1h49 p.m. Ora que está. Charlie 4. Perfeito. Vamos desligar o strobe. Que é aquela luz branca a piscar. E vamos desligar o transponder também. Perfeito. Pronto. Vamos lá. Ok. Pronto. Saímos então na Charlie 4. Vou só mostrar aqui. Vamos para a posição Sierra 4. Na verdade. Sierra 4 não dá muito jeito. Dá. Dá. Posso fazer assim. Sierra 4. Conforme tínhamos combinado. Portanto. Viragem à direita na Bravo. E depois Sierra 4. Muito simples. Siga. E depois. Está aqui a Bravo agora. Vocês têm a ver ali. Aterragem bem complicada. Porque aquele vento contra. Primeiro porque ele estava na conversa. E distraí-me um bocadinho. Depois aquele vento contra. Não ajudou-se visivamente. Então. Epá. Estes números é que estão estranhos. 7, 6, 5. Não percebo nada. Bem. É a 4. Não é Sierra. Talvez porque. Ah ok. É a 4 que a gente quer. Aqui é para a 4 ou para o 3. Nós vamos para o 4. Não tenho o S. Mas não far mal. Para a 4. E agora o 4 é o da esquerda. Estes dois. Aqui é para o 3. Mas nós aqui vamos para o 4. Conforme tínhamos disto. Está aqui. Clemão Ferran. Vamos já ligar aqui as luzes. E o de 4 é este aqui. Perfeito. Mas dizia. Vento a favor. Não nos ajudou nada. Estamos muito rápidos. Sem dúvida. E então acho que foi assim. Meia durinha. E com muita turbulência. Eu não sei se na vida real. Não tinha feito um go-around. Mas pronto. Está feito. Vamos lá encostar aqui. Sem bater em nada. Este é um modelo do aeroporto. Mais ou menos. Está. Perfeito. Vamos ligar aqui. Ground Services. Wheeled Chocks. Pedir já. O Request Power. Vou já pôr aqui o cronómetro. E vamos desligar aqui. Já vou explicar porquê. E vamos desligar. Não. Primeiro vamos pôr. Na APU. A energia. Ligar o APU Bleed. E vamos agora sim desligar os motores. Está. Perfeito. Motores desligados. Vamos acabar de desligar também aqui. O resto das coisas aqui no nosso avião. Fuel Pump. Mesmo a da esquerda. Porque estamos neste momento com a APU ligada. Beacon pode ser desligado. Sitwells Off. Aqui. É desligar o que nós ligamos antes. Está. Desligar aqui. O GPS. Perfeito. Já temos Ground Power aqui. Portanto. Podemos ligar o Ground Power. Está. E com isso até podemos desligar a APU. Mas vamos deixar ela ligada para já. Mas apesar da potência neste momento estar nu. Na potência do Ground Power. Ou seja. O gerador exterior. Doors. Open Door. E Airway Extend. Para os nossos passageiros começarem a sair. A área que está. Perfeito. Não é aqui. Quero só pôr aqui a câmera direitinha. E pronto. Está aqui perfeito. Para os nossos passageiros começarem a sair. E irem então em direção ao terminal aqui de Clemont Ferran. Muito bem. Agora como é que isto funciona? Isto agora é muito simples. Também vou explicar como é que funciona aqui. Colocar um voo. Primeiro. O World. As tours do Ivao Internacional exigem 3 minutos após estarem estacionados. Tenho que esperar 3 minutos até desligarem-se do Ivao. Eu também faço isso nos voos do Ivao Portugal. Portanto. Por isso é que eu pus o cronómetro para ver aqui os 3 minutos. Já passou o minuto e tal. Só depois daí é que eu vou desligar então aqui o Ivao. Para já. Vou desligar aqui o meu voo do Pac-X. E agora como é que funciona? Vocês têm que pôr a hora de partida e de chegada. Hora Zulu. Neste caso eu tenho. É para isto que eu uso o Pac-X basicamente. É para ter aqui direitinho. Eu vou pôr aqui online até para ver no site depois. Vocês podem ver. Tenho 10 e 1 quarto de partida. 11 e 49 de chegada. E é isso que eu vou pôr. Eu vou aqui aos eventos. 10 e 15. 11 e 49. Quem não tiver o Pac-X. Há outras maneiras de ver. Maneira número 1. Se tiverem o Volanta. Podem também ver no Volanta. Review your flight. Statistics. E vem. É um bocadinho à mão. Vem aqui a que horas é que partiram. 10 e 15. E agora chegaram. 11 e 48. 11 e 49. Mais um minuto menos um minuto. Também não faz diferença. Finalmente. Última hipótese. É verem no Tracker da Ival. Tracker.ivau.aero. É aqui que conta. Na verdade. Oficialmente. É aqui que os avaliadores vão verificar. E se verificarem aqui. Está aqui o meu voo. Neste momento o voo ainda não acabou. Porque ainda não terminei. Ainda não o desliguei. Mas se repararem aqui. Conseguem ver que eu parti. Será que aparecem aqui as horas? Enfim. Não é muito fácil de perceber. Mas conseguem perceber que eu parti. Às 10 e quanto? Nem sei quanto é que era. É fácil. É só ver aqui as altitudes. Comecei a subir aqui mais ou menos. Às 10 e 15. Lá está. A altitude aqui a subir. E depois só ver a altura que vocês aterraram. Aqui mais para a frente. 11 e... Quanto é que eu tinha dito? É só ver a altitude mais ou menos. Que estabiliza. 11 e 50. 11 e 49. Está aí. E fica sempre a mesma altitude. Perfeito. E obviamente que a vossa velocidade diminuiu bastante. Pronto. Também podem ver aqui. E depois de terem tudo direitinho. Quando passarem os 3 minutos. Que aliás já passaram. Estamos ali 3 minutos e tal. Podem então desligar-se do Ival. Que é o que eu estou a fazer agora. E podem então fazer file do vosso Pirep. Lá está. Leg 1. 30 de Julho. 10 e 15. 11 e 49. O meu callsign. Submit. Pronto. E agora é esperar. Que seja aprovado ou não. Podem também apagá-la ou modificá-la. Caso tenham cometido um erro. De resto. Está tudo em ordem. Está feito. Esta está feita. E pronto. Meus amigos. Está feito também este vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. E até uma próxima. Tchau. Tchau. Tchau.